Olá, bem-vindo ao Bike Conecta. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a integração do Bike Conecta com o WooCommerce. Apesar de não ser o escopo do vídeo aqui, acho que vale uma introdução ao WooCommerce para quem ainda não conhece, ele é um e-commerce que roda em cima do WordPress. A consequência disso, ele é open source, então é gratuito para subir. Gratuito, entre aspas, é claro, a ferramenta é gratuita, mas tem alguns pagamentos que você tem que fazer por trás disso, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é uma solução open source para quem quer um e-commerce. Agora o Bike Conecta tem integração com essa ferramenta, com o WooCommerce. Eu vou demonstrar aqui como fazer essa configuração, ok? Então vamos lá. É a última opção do menu, integrações, WooCommerce. Aqui eu tenho três informações que eu preciso preencher, tá? O domínio do meu do meu WooCommerce, a Customer Key e a Secret Key, ok? Como que eu pego essas informações? O domínio vai ser bem tranquilo, né? O domínio da sua loja, do seu WooCommerce é esse aqui, ó. Vai ser, provavelmente, o nome da sua loja, ponto com ponto BR e pronto. E nada mais depois da barra aqui faria sentido, tá? Aqui eu tenho esse número estranho aqui porque eu tô rodando tudo localmente, mas no seu aí vai ter alguma coisa como isso aqui, né? Ponto com ponto BR, algo do tipo, tá? Então o seu domínio é o domínio de acesso, a URL de acesso à sua loja, ok? Então essa informação é a mais tranquila de pegar. E a Customer e a Secret Key, como que eu pego elas? Vamos lá. Eu vou aqui logado, né? No caso aqui eu tô logado como administrador, recomendo que você faça o mesmo. Vou WooCommerce, o plugin já está instalado no meu WordPress, WordPress. Então, por isso eu tenho esse menu aqui. Eu vou WooCommerce, configurações, Avançado, API REST, essa opção aqui, tá? API REST. Então, eu vou criar uma chave, eu vou adicionar uma chave. Ok? Clique em adicionar, eu vou dar um nome. Aqui é a descrição, eu vou colocar by connect, by connect, isso aqui é só um nome, pode ser o que você quiser, tá? Pode colocar realmente o que você quiser. Eu vou colocar by connect, só pra conseguir identificar, né? Quem tá usando essa chave. O usuário, como só tem um, já tá exibido aqui, mas eu recomendo que você crie com usuário do tipo administrador, tranquilo. E aqui em permissões, você tem que dar permissão de leitura e escrita, ler e escrever, tá? Importante. Gerar uma chave de API, pronto. Ele gerou aqui a Customer Key e a Secret Key. Aí tá tranquilo, né? Aí eu venho aqui, copio a Customer Key, colei aqui, idem com a Secret. Colei aqui. Feito, tá? A partir do momento que eu saio dessa tela, esses valores não são mais exibidos aqui, tá? No WooCommerce. Então, só como alerta, né? É simples. A partir do momento que você copiou e colou, aqui no by connect, é só clicar em salvar e iniciar a integração. Ele vai lá, fez a comunicação com o WooCommerce, com sucesso, ó, status sincronizado, foi sincronizado agora, tá? Tá bom? E está feito. Acabou. É só isso que você precisa fazer pra fazer o link entre o by connect e o seu WooCommerce, ok? Pra que tudo funcione como você acabou de ver no vídeo, é importante você ler isso aqui, tá? Principalmente esses dois tópicos aqui. A sua hospedagem, o seu WooCommerce precisa estar hospedado via HTTPS, tá? Que é esse cadeadozinho aqui, comum, que você vê em sites seguros, né? Que é o HTTPS aqui, tá? Se você não tem isso, o WooCommerce não vai conseguir conversar com o by connect e vice-versa, ok? Então, é mandatório que a sua loja tenha esse tipo de segurança instalado, né? Instalado no servidor, ok? E o outro ponto importante é que o seu WooCommerce precisa suportar a API V3, tá? Que é a versão mais atualizada da API do WooCommerce. Aqui eu estou acessando a documentação do WooCommerce. Então, toda a nossa integração está baseada na documentação oficial, tá? Esse é um ponto importante também. Pra você achar essa documentação é fácil. Joga no Google WooCommerce API que você vai cair aqui, certamente, tá? Por que eu estou mostrando essa documentação e comentando que a gente segue essa documentação aqui? Pelo fato disso tudo aqui, do WordPress e o WooCommerce ser open source, se existem milhares de plugins, milhares de possibilidades de customização que não vão ser suportadas, obviamente, pelo by connect, né? A gente vai se basear na documentação oficial. O que está aqui a gente quer suportar. Se você tem algum plugin especial que faz algo especial para o seu contexto, o by connect não vai suportar. É impossível, né? É impossível a gente fazer uma integração que suporte todos os plugins open source de uma ferramenta como o WordPress, tá? Então, é importante que você tenha isso em mente, tá? Esses dois pontos são importantíssimos. HTTPS e tenha em mente que a gente suporta o que está escrito na documentação oficial do WooCommerce. Ok? Então, a gente já configurou aqui, só para só títulos de informação também, para que você entenda um pouco mais sobre como funciona a integração. A partir do momento que o by connect avisou que está sincronizado, você pode validar que está sincronizado mesmo. Aqui, ó. Estou em API Hash. Se eu clicar aqui em Webhooks, você vai ver uma coisa. Olha só. Olha o que o by connect fez. O by connect registrou todos os Webhooks que ele quer escutar. Então, toda vez que acontecer uma exclusão de ordem, uma atualização de ordem, ou uma criação de ordem, que no caso é uma venda, né? Uma criação de venda, exclusão ou atualização de venda, o by connect vai receber uma notificação e vai fazer o que tem que ser feito. Idem para produto. Incluiu, alterou, deletou, o by connect vai ficar sabendo e vai fazer o que tem que ser feito do lado do by connect. Então, a integração se dá por aqui, tá? A gente registra, a partir do momento que você veio aqui e colocou a key e a secret e mandou salvar, o by connect vai tentar comunicação, conseguindo a comunicação, ele vai registrar esses Webhooks. Legal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.